Concluí o curso Yellow Belt Linsen Sigma pela Voito no mês de maio de 2017 e o curso da Voito me proporcionou uma capacidade crítica e analítica na identificação das oportunidades que ocorrem dentro dos processos que antes eu não tinha. A plataforma da Voito me surpreendeu pela sua qualidade no sistema de ensino. Eu achava que seria algo meio limitante por ser uma plataforma à distância, um curso à distância. Entretanto, eu estava enganado. O curso da Voito possui duas bases que dão aos alunos uma capacidade de avançar para o próximo nível muito grande. Essas bases são a parte técnica no próprio curso em si, com o Tiago, ministrando os cursos de forma impecável e, juntamente com ele, o Daniel também, nas mentorias Linsen Sigma. Ambos criam uma capacidade para o aluno prosseguir para a certificação Green Belt muito grande. Eu recomendo o curso Yellow Belt Linsen Sigma da Voito e espero que vocês também façam esses cursos porque vale muito a pena. É enriquecedor o curso. A equipe Voito está de parabéns pelo curso, pela qualidade do ensino que eles proporcionaram aos alunos. Parabéns, Voito! E aí Obrigado.